Música Recuperar a autoestima, se reinserir no mercado de trabalho e ter outros relacionamentos são algumas das dificuldades que muitas mulheres que tiveram câncer de mama precisam enfrentar mesmo após o tratamento. Esse foi o tema do segundo dia da roda de conversas promovida pela Alerj na comemoração do Outubro Rosa. Já diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Em relação ao câncer de mama, a prevenção com exames periódicos é essencial para tratar um tumor ainda no início e evitar maiores complicações. Após o fim do tratamento, chega o momento da mulher voltar aos poucos à rotina e é nesse período que é preciso o amparo e compreensão das pessoas que a rodeiam. O câncer, na verdade, principalmente o câncer de mama, ele já vai afetar um órgão feminino muito importante. A mama faz parte da sexualidade feminina. Então isso precisa ser trabalhado com essas mulheres. Não só com as mulheres, mas com a família, ou seja, com a sociedade. Se a gente trabalhar isso a nível social, conscientizarmos as pessoas do que pode vir, elas vão estar mais preparadas, não vão ser pegas de surpresa. Porque é difícil a gente pode imaginar que para um homem, ver a mulher cheia de cicatriz, uma mama em que ele tinha desejos, a própria mulher também sentia seus desejos e agora não tem mais, como enfrentar isso de uma hora para outra? Porque não foi preparado antes. Sandra teve câncer de mama aos 37 anos e precisou passar por uma mastectomia. 21 anos depois do episódio, ela está envolvida em ações que oferecem apoio psicológico para mulheres diagnosticadas com câncer. A forma como a pessoa reage durante o tratamento é de grande importância para lutar pela cura. Precisamos ter coragem para enfrentar, confrontar, porque nós só temos duas opções. Ou eu vou viver, ou eu vou me entregar e vou favorecer a doença. Porque o câncer é uma doença que a gente costuma dizer oportunista. Então, a gente quando está triste, quando a gente está abatido, o que acontece? A nossa imunidade, ela baixa. E baixando a imunidade, não só o câncer, como qualquer outra doença da questão imune, autoimune, ela vai pegar a pessoa em cheio. E com isso, não tem tratamento aqui de jeito. Então, o grande tratamento começa de dentro para fora. Eu quero viver, eu decidi viver. Quanto tempo? Não sei. Mas eu quero viver. As profissionais que participaram da mesa de debates incentivaram a criação de políticas públicas para amparar estas mulheres após o tratamento. Voltar ao mercado de trabalho e exercer atividades que são importantes para elas são essenciais para uma recuperação satisfatória. Muitas vezes a função que ela executa ou que ela executava, ela não é mais apta a executar, mas ela pode executar uma série de outras atividades. Então, precisaria, nós precisamos de pensar em mecanismos que capacitem essas mulheres, que aumentam a escolaridade e que, inicialmente, uma política pública voltada à compreensão da mulher, a trabalhar esse emocional, ao entendimento dela como uma agente transformadora da sua própria vida e não mais como vítima da doença, vítima do câncer, vítima dos olhares piedosos. O Rio de Janeiro lidera o ranking dos estados com maior número de diagnósticos e mortalidade de câncer de mama. Oferecer informações sobre a doença para as mulheres do Rio é o objetivo dos encontros promovidos pela ALERJ e que estão sendo organizados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Prevenção é tudo, né? Acho que a gente tem que estar sempre buscando, fazendo o autoexame, procurando mastologista, ginecologista, o que for, fazendo a mamografia, isso é muito importante, porque quanto antes a gente descobrir, mais chance de cura existe.